Olá, meu nome é Tom. Hoje a gente vai falar sobre o jogo de origem africana, cujo nome é Matacuzana. Matacuzana é um jogo africano lá do Moçambique e reflete um aspecto de interação do homem com a natureza. O jogo é originalmente jogado com pedras e um buraco no chão. Vamos recriar o jogo com pedras e para simular o buraco, um recorte de cartolina redonda. Aqui estão as pedras. Aqui as pedras. E aqui está o círculo. As pedras vão ficar em cima. Assim mais ou menos. Aí a gente tem que jogar a pedra para cima e tentar pegar. Jogar a pedra para cima, pegar e fazer isso com a mão. Aí vai de novo. Assim. Ferrou. Tem outras brincadeiras, se eu não me engano. Mas hoje a gente só vai falar dessa. Espero que vocês tenham gostado. Deu bobeira, virou brincadeira. 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 Obrigado.